Olá, meus amigos, eu sou o poeta Rubeval, estou aqui para ler um pensamento de minha autoria com o título Quarta. Quando menos se espera, o único que nos ama estará aqui para resgatar todos que eu amo de verdade. Glória a Deus, aleluia, Senhor! Autor, poeta Rubeval, Messias CZS, telefone 689-8412-6373. Poeta Rubeval, o poeta dos corações apaixonado. Diretamente de Cruzeiro do Sul do Estado do Acre.